Hoje eu tô aqui com uma amostra grátis do Punch Sec, que é aquele minoxidil da Ache, só que esse sec ele é mais seco, ele tem álcool e ele não deixa o cabelo tão oleoso quanto o outro. E outra coisa que eu descobri sobre ele bem legal, é que ele também não mancha a fronha, porque o Punch normal deixa a fronha amarelada e depois não tem como limpar, ela acaba manchando. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bula, o Punch. Mas dá pra sentir que tem bastante álcool aqui dentro. Parece meio oleoso sim, mas vamos ver, deve secar mais rápido. Eu já usei um outro frasco desse, esse é uma amostra grátis, pra experimentar. A orientação aqui eu acho que é a mesma, vamos ver. O mais interessante desse aqui é que ele é parecido com o aloxidil, porque não mancha, seca mais rápido, não deixa oleoso e não mancha a fronha do travesseiro. E ele acho que é mais em conta, porque o aloxidil ele é bem mais caro do que o Punch normal. Vamos ver se muda a quantidade de vezes que é pra usar. Pra ver a instrução, como é pra usar. Agora, quantas vezes ao dia. Lave as mãos após usar, atenção, a possibilidade de correr entupimento da válvula, verdade. Tiga orientação, médio, quais são os males, embalagem. Repita a operação em todas as zonas afetadas. Então, para a aplicação, direcione o pulverizador para o centro da zona alta, pressione uma vez e dispare o produto com a ajuda dos dedos. Repita a operação em todas as zonas afetadas. Massageie o couro cabeludo através de movimentos circulares em direção à parte superior da cabeça, para favorecer a microcirculação. Pentei, como habitualmente, sem enxaguar. Então, ele diz que tem que massagear, para estimular a circulação. Então, parte do procedimento, parte do efeito, vai vir a partir do massageamento. Instruções de uso para utilização da válvula. Desrosqueia, abra, tampa e tal. A parte, essa parte aqui. Isso aqui é muito simples, não precisa nem explicar, né? Após a aplicação do Pant 5%, lave bem as mãos. A dose total diária não deve ser maior que 2ml ou duas aplicações diárias. 1ml pela manhã e 1ml à noite. Se você suspender a aplicação do Pant 5%, o nascimento de cabelos novos será interrompido. Ocorre, então, o efeito reversível e, dentro de 3 ou 4 meses sem tratamento, pode-se voltar ao aspecto anterior ao início do tratamento. Aí diz que há possibilidade de ocorrer o entupimento dessa válvula. Mal funcionamento da válvula devido à cristalização do produto. Desta forma, se o produto for utilizado diariamente, corretamente, conforme postologia e orientação médica até o término do tratamento, esta condição é minimizada. Então, usada todo dia. Se ficar alguns dias sem usar, pode acontecer que essa válvula entupir. O que mais ele diz aqui? De importante, que eu não disse lá no... Tem um vídeo aí do Pant normal. Quais os males que esse medicamento pode causar? Tem aqui os efeitos colaterais. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Não há casos conhecidos de superdose resultando em administração utópica de menos de 5%. A ingestão acidental de Pant pode produzir efeitos sistêmicos relacionados à ação vasodilatadora dos vasos sanguíneos, tá? Porque, vamos ver se tem coisa nova, assim, além da... Para que esse medicamento é indicado? O Pant 5% é indicado no tratamento de alopécia androgênica, calvície hereditária, em homens adultos. Como esse medicamento funciona? O Pant 5% pode reverter o processo de queda de cabelo em portadores de calvície hereditária, alopécia androgênica, tarará. Quando aplicar, localmente. Então, tem que ser no lugar que está o cabelo caindo. São necessários, no mínimo, 2 meses de aplicação do Pant-Sec, 2 vezes ao dia, para que se evidencie o crescimento capilar esperado. O tempo necessário para que sejam alcançados os melhores resultados e quantidade de cabelo que crescerá novamente varia de pessoa para pessoa. Não tem garantia nenhuma, hein, pessoal? Quando não devo usar este medicamento? Se você apresenta reação alérgica a qualquer componente da fórmula. O que devo saber antes de usar este medicamento? Use ele apenas na dose indicada, não use Pant 5% na sua pele ou couro-cabelo se estiver com inflamação, vermelho, irritação, dolorido ou condições como queimaduras, solares e dermatites. Não é recomendado nos casos de repentina fragmentação do cabelo, nos casos de calvície e tal. Vamos lá o que tem aqui de importante. Este medicamento contém álcool. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças. Onde, como, por quanto tempo posso guardar este medicamento? Galera, está tudo aqui. Mas o importante, por que eu estou trazendo este aqui? Eu já usei, tá? Eu estou abrindo este aqui novo, mas eu já usei. O mais interessante, ele não mancha a fronha. O que mais me incomodava no Pant, estou usando faz tempo o Pant, porque ele é mais em conta do que outras marcas. Mas ele mancha a fronha e depois eu já fiz de tudo e não consigo limpar. Fica amarelado, bem amarelo, amarelo forte. E eu não consigo limpar. Então, este aqui resolveu isso. E o aloxidil também. Mas este aqui é muito legal, beleza? Então fica aí, boa sorte em reverter a sua calvície.